Olá pessoal, bom dia. Hoje, sexta-feira, a Câmara dos Deputados trabalhou até de madrugada. Então vamos falar sobre o que ocorreu, sobre a reforma da Previdência, a alteração que ocorreu de madrugada, uma delas. E também eu quero falar um pouco sobre o meu comportamento nessa relação com todos vocês, que eu acho importante. Mostrar por que nós adotamos essa postura de absoluta sinceridade, de respeito a todos os que nos acompanham aqui nas redes sociais. E desde já agradecendo pela companhia, agradecendo pelo prestigiamento, pelas críticas que fazem. É muito bom, é uma página democrática isso aqui. Não é um presépio, onde estão as vaquinhas dizendo amém. Que é um espaço de liberdade, um espaço para o contraditório, para a opinião, para, obviamente, a busca do conhecimento, a busca de informações. É também um espaço para a prestação de contas de quem quer exercer o seu mandato com respeito à cidadania. É o nosso caso. Nós fazemos tudo para exercer o mandato com respeito à cidadania. Nós estamos aqui para isso, não é? Estamos aqui para passar a você aquilo que nós pensamos, o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo desta forma. Então, o que aconteceu de madrugada no que diz respeito ao meu partido, ao Podemos? Eu participei em todos os momentos dessa tratativa. Desde o primeiro momento, procurei dar força aos nossos deputados. Estive ao lado deles o tempo todo. Ainda ontem, pela manhã, eu participei com eles de um entendimento que envolveu lideranças do setor de segurança pública no país e das lideranças partidárias lá na Câmara dos Deputados, até que se chegasse a um acordo sobre procedimento a ser adotado no que diz respeito a alterações necessárias para evitar injustiças com os policiais. Vamos comentar primeiro este assunto e depois eu passo ao outro tema. O que estava ocorrendo? Nós estávamos colocando os policiais como se eles exercessem uma atividade normal, comum e tivessem a mesma expectativa de vida de todos os outros trabalhadores do país. Então, nós teríamos uma proposta de sistema previdenciário totalmente diferente de propostas em outros países do mundo. Nós teríamos, certamente, a pior previdência social para o setor de segurança pública no nosso país. Então, o Podemos, o meu partido, apresentou uma emenda e melhorou, suavizou. Então, para aqueles que dizem, olha, desidratou a reforma. Não. O governo fala que teremos uma economia de um trilhão de reais em dez anos. A alteração proposta pelo Podemos vai reduzir em um pouco mais de um bilhão de reais. Agora, veja a relação custo-benefício. Nesses cinco anos, a Polícia Federal contribuiu para devolver aos cofres públicos, só na Operação Lava Jato, mais de 13 bilhões de reais. Pois bem, a alteração proposta pelo Podemos é aprovada. Só 15 votos contrários. Só 15 votos contrários. O que mostra que a proposta foi adequada. Então, esta proposta do Podemos significará apenas um bilhão de reais em dez anos. Vai reduzir, desta economia de mais de um trilhão, apenas um bilhão. E só em cinco anos da Operação Lava Jato, a Polícia Federal ajudou a recuperar, só na Operação Lava Jato, dinheiro que foi devolvido aos cofres públicos, mais de 13 bilhões de reais. Então, veja, o meu gabinete está sempre cheio de policiais federais, especialmente. Policiais federais, policiais rodoviários federais, sobretudo. Então, eles me dizem, olha, o governo pede que o policial mate. E nós estamos matando cada vez mais. matando bandidos, criminosos, marginais. Mas isso nos custa muito. Alguns de nós enlouquecem. E chegam ao suicídio. Tem aumentado consideravelmente o percentual de suicídio. Aí o outro delegado da Polícia Federal me diz o seguinte, olha, se o crime estiver ocorrendo naquela esquina ali à direita, eu caminho para a esquerda. Porque eu não vou correr o risco de morrer ali, enfrentando bandidos, e ver a minha família depois abandonada, desprotegida, sem nenhuma proteção da lei. Então, é evidente que nós temos que considerar tudo isto, não é? Nós não queremos segurança para a nossa família? Olha, se você discorda desse ponto de vista, me perdoe. Mas nós não podemos só exigir que nos ofereçam segurança a nós e aos nossos familiares, sem o estímulo, sem a motivação, sem oferecer ao policial a segurança de que vale a pena correr esse risco. Enfim, eu creio que é uma questão de inteligência. Não é estimulando a compra de armas por todos os cidadãos do país, e nós sabemos que a maioria esmagadora não tem dinheiro para comprar arma, e vai continuar, a maioria vai continuar desarmada, mesmo que a legislação permita o porte de arma. Não é assim que vai oferecer segurança a todos nós. oferece segurança se nós tivermos uma política de segurança pública competente, motivadora, que estimule os policiais a exercerem a atividade com coragem e com competência, evidentemente. Então, o que significou esta alteração? Primeiramente, há uma redução na idade para aposentadoria. Então, passamos agora a ter, passamos a ter, deixa eu ver aqui, eu vou, peraí, deixa eu mudar aqui, deixa eu ver para falar corretamente todos os dados, né? Foi nessa madrugada, eu já postei aqui na minha página logo cedo, logo que acordei. Então, nós tivemos o apoio, o Podemos teve o apoio de praticamente todas as bancadas, não é? Foram só 15 votos contrários, portanto foi significativa a aprovação do projeto, o apoio ao projeto foi significativo, não é? Então, nós tivemos, deixa eu ver aqui o número de votos, cadê aqui, está aqui, nós tivemos, então, 467 votos favoráveis e apenas 15 contrários e uma abstenção, não é? Então, quais são os policiais beneficiados? É a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, porque ela tem uma formação jurídica diferente, ela é ligada à União. E nós estamos tratando de uma reforma da União, já que os estados e municípios não integram essa proposta de reforma da Previdência. O Senado vai debater, provavelmente vamos adotar a alternativa da emenda constitucional paralela, chamada PEC paralela, para tratar da inclusão de estados e municípios também na reforma da Previdência. Mas, por enquanto, nessa proposta que está sendo aprovada na Câmara e que deve ser concluída hoje a votação, não é? Nesta proposta da Câmara não há a inclusão dos estados e municípios, por isso os policiais militares, os bombeiros e tal, não estão aqui incluídos. Eles permanecem ainda com o sistema atual para as suas aposentadorias. Então, além disso, essa medida também vai beneficiar os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos federais. Os federais serão beneficiados, porque nós, eu repito, nós estamos tratando de uma reforma da Previdência da União. Então, o que aconteceu? Então, há uma alteração no que diz respeito à idade, não é? E vamos lá. Então, nesta alteração, os tempos de contribuição são 30 anos de contribuição com pelo menos 20 anos no exercício do cargo de natureza policial para homens. 25 anos de contribuição com pelo menos 15 anos no exercício do cargo de natureza policial para mulheres. as regras beneficiam principalmente os policiais que estão próximos de conquistar a aposentadoria, porque havia aí uma grande injustiça, não é? Faltando um ano para se aposentar, teria que trabalhar mais 11 anos pelas regras que estavam aprovadas no texto base, né? O texto base aprovado na última quarta-feira era diferente. Ele estabelecia 55 anos de idade mínima para ambos os sexos, além de pelo menos 30 anos de contribuição e 25 anos na função. Então, a alteração agora que beneficia os policiais estabelece a idade de 53 anos para policiais homens e 52 anos para as policiais mulheres, desde que o cidadão cumpra um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor desta nova previdência faltará para atingir o tempo da contribuição da lei complementar de 1985. Então, haverá aí um pedágio de 100% para atender a legislação. Os tempos de contribuição passaram a ser 30 anos de contribuição com pelo menos 20 anos no exercício do cargo para homens e 25 anos de contribuição para as mulheres. Portanto, e também garante-se a paridade, e o último salário integral como valor definido para a aposentadoria. Então, o valor da aposentadoria será igual ao último salário integral recebido. Esta foi a alteração que reduz o impacto da previdência para que o policial não se sinta tão desestimulado, tão desprotegido. especialmente a sua família. Então, esta é uma questão que eu apoiei, apoiei por considerar isto importante, válido, necessário e justo. Não desidrata, essa é a palavra da moda agora, desidratar a proposta de reforma da previdência. Não desidrata. O que desidrata mesmo a previdência, o caixa da previdência, é a inadimplência, é o não pagamento. São os grandes devedores. Nós temos lá um acúmulo de mais de 400 bilhões de reais de dívida de grandes devedores. Grandes empresários, banqueiros e o próprio governo. O governo, por intermédio da Petrobras e dos seus bancos, o governo deve a previdência. Então, primeiro, paguem para depois cobrarem. Primeiro, cobrem dos grandes para depois tirar dos pequenos. Isso é fundamental, senão nós perdemos a autoridade. Este projeto concluído hoje, provavelmente hoje, nesta sexta-feira, a Câmara conclui a votação, vai ao Senado. Então, o que está previsto no Senado? O Senado deve aprovar o que veio da Câmara, o que chegará da Câmara, sem alterações para vigorar imediatamente. Então, esta parte consensual da proposta será promulgada, poderá ser promulgada. Eu estou falando em o que está previsto e o que nós estamos defendendo, o que nós estamos tratando lá no Senado Federal. Então, nós teríamos a promulgação daquilo que veio da Câmara e trabalharíamos uma chamada PEC paralela, isso já ocorreu em outra oportunidade, quando houve essa reforma da Previdência no primeiro mandato do ex-presidente Lula, nós trabalhamos desta forma. Como havia polêmica, dúvidas e dificuldade de aprovação, o texto na sua inteireza aprovou-se o que era consenso e depois trabalhamos uma PEC paralela que acabou também sendo aprovada. Então, nesta PEC paralela do Senado vai-se incluir estados e municípios. Os governadores já começaram a ser ouvidos no Senado ainda ontem, anteontem, aliás, estiveram lá alguns governadores, governador do Paraná, governador do Rio Grande do Sul, governador do Piauí, com esses governadores eu conversei lá na Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente para discutir a inclusão dos estados e municípios. Esses governadores se manifestam favoravelmente, desejam isso, pedem isto, insistem para que isto ocorra, porque imagine você, todos os municípios discutindo uma reforma da Previdência. Todos os estados discutindo a reforma da Previdência. não esqueçamos que o ano que vem a eleição, eleição municipal. Imagine aqui em Curitiba, na Câmara de Vereadores, um debate sobre a reforma da Previdência, lá em Londrina, em Maringá, em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Ponta Grossa, ou essa discussão lá em Teresina, no Piauí, lá em Fortaleza, lá em Salvador da Bahia, em Manaus, lá no Amazonas, aqui em Florianópolis. Nós teríamos, é claro, que um tumulto muito grande. Se nós fizermos a reforma só da União, nós estaremos fazendo algo pela metade ou menos da metade. Então, nós temos que envolver, sim, na reforma os estados e municípios para completar esta tarefa. e eu repito, não vamos só tirar dos aposentados, dos trabalhadores, não, temos que cobrar dos grandes devedores, o governo tem que dar o exemplo, o governo também é devedor e mais, é preciso considerar que boa parte do deste da Previdência vem de políticas adotadas pelo governo, de medidas adotadas pelo governo. Por exemplo, as desonerações, essas facilidades tributárias que são concedidas pelo governo para alguns setores privilegiados da economia. Neste ano, nós teremos de desonerações 310 bilhões. Se nós considerarmos e somarmos outros incentivos fiscais, facilidades tributárias, nós chegamos aí perto de 500 bilhões de reais neste ano. O que significa isso? Em 2016, o déficit da Previdência foi de 280 bilhões de reais. E das desonerações, 144 bilhões foram retirados do Caixa da Previdência. Dos 280 bilhões, portanto, 144 bilhões se deve a desonerações. E mais, 92 bilhões foram retirados de lá pela DRU, que é a desvinculação dos recursos da União. que é essa flexibilização que permite ao governo tirar o dinheiro daqui para colocar ali. Tira o dinheiro daqui para tapar aquele buraco. Aí abre um buraco ali, não é? Então, é uma questão de prioridade para quem governa. Mas a DRU tirou, neste ano a que me referi como base, como exemplo, retirou pela DRU 92 bilhões e pelas desonerações 144 bilhões. Portanto, não fosse DRU e desonerações, o déficit daquele ano seria pequeno, irrisório diante do quadro atual. Por isso, a reforma da Previdência seria bem mais suave. Não fossem esses expedientes. É por isso que eu estou dizendo, tem que cobrar também do governo, não é? Não é só tirar do pequeno, do trabalhador, do aposentado, é cobrar do governo. O governo tem que dar o exemplo. O governo tem que ser eficiente. O governo tem que ser competente sobre tudo. Então, agora, hoje, espera-se, é o que está anunciado, a Câmara dos Deputados conclui a votação, e aí nós vamos em agosto, não é? Tudo começa em agosto, agora. O Congresso entra em recesso na quarta-feira próxima, dia 17, o Congresso entra em recesso, e depois volta em agosto. então, são duas semanas de interrupção e nós voltaremos em agosto. E esta reforma da Previdência será o carro-chefe do debate no Senado, ao lado da reforma tributária, que, eu repito, está na pauta do Senado, graças a uma articulação que fiz pessoalmente, é uma iniciativa que tive pessoal, repito, levei à bancada do Podemos, o deputado Luiz Carlos Raul, o ex-deputado Raul, que é um especialista, que trabalha essa matéria há 32 anos, que aprofundou, que estudou, que debateu, que buscou conhecimento no Brasil, fora do Brasil, conversou com o setor público, setor privado, fez mais de 170 reuniões, palestras, enfim, dedicou-se, modernizou a proposta. Então, nós levamos a nossa bancada, a bancada do Podemos, assimilou a proposta, eu deveria, como autor, apresentar, mas abrir mão desta primazia em nome da eficiência, levando a proposta para o presidente do Senado subscrever em primeiro lugar para que a proposta se tornasse do Senado instituição. Então, lá tramita agora, já inclusive há um relator designado na Comissão de Justiça, em agosto nós vamos caminhar também para a aprovação da reforma tributária no Senado, que é, a meu ver, a mais importante reforma para aquecer a economia, melhorar o ambiente de negócios, desburocratizando, oferecendo segurança jurídica, facilitando uma política tributária progressiva, tributando menos no consumo, mais na renda e no patrimônio, uma política tributária para distribuir melhor a renda, para distribuir melhor os recursos arrecadados entre os entes da Federação, Município, Estado e União, moderna, facilitando a arrecadação com o sistema eletrônico, online, arrecada-se com base no extrato bancário da empresa, produziu, recebeu, depositou, pagou imposto imediatamente, o que é da União vai para a União, o que é do Estado vai para o Estado, o que é do município vai para o município, sem briga, sem guerra fiscal, enfim, um modelo inteligente que vai reduzir dez impostos se transformam em um para começo de conversa, enfim, não vamos ter muito tempo para conversar sobre a reforma tributária, hoje, eu queria também conversar um pouco com vocês, peço a sua atenção, a sua paciência para me ouvir nesse momento, sobre o comportamento que eu adoto aqui nestas conversas, ou mais do que isso, no cumprimento do meu mandato, então, o nosso objetivo tem sido ajudar o Brasil a sair do buraco, o Brasil afundou, ele mergulhou, ele está se afogando nesse oceano de dificuldades, então, a economia não cresce, o desemprego aumenta, na área de saúde é um caos, o caos continua, o endividamento das famílias aumenta, agora são 64% das famílias brasileiras endividadas, então é preciso que se tenha um pouco de patriotismo, aliás, precisamos de muito de patriotismo, idealismo, um pouco de idealismo, e é isto que nos move, é isto que nos embala, este é o respeito que eu devoto a você, então, pode acreditar, eu estou atuando, falando, me comportando, e agindo para ajudar o Brasil, para melhorar o país, então, é evidente que, às vezes, eu tenho que discordar do governo, nem sempre eu posso apoiar o governo, o governo não é infalível, o governo erra, o governo é composto por pessoas, por seres humanos, e ele comete os seus equívocos, os seus erros, as suas falhas, Então, evidentemente, eu não posso apoiar tudo que o governo quer, por exemplo, quando o governo tentava desgastar o Congresso, atribuindo a ele a culpa por todos os males, por todos os fracassos, eu não concordei, eu reagi, eu protestei, eu que sou crítico do Congresso, e vocês que me acompanham sabem disso, então, eu reagi, não concordei, obviamente, discordei, e procurei mostrar o outro lado, e agora vocês viram quem tinha razão, a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados é uma demonstração de responsabilidade do Congresso Nacional, vamos criticar quando merece a crítica, mas vamos reconhecer o acerto quando acerta, o Congresso, a Câmara dos Deputados agiu bem, fez uma reforma melhor do que aquela que chegou à Câmara dos Deputados, chegou uma reforma em frangalhos, com muitos equívocos, desvios, apressada, foi elaborada apressadamente, ela não estava pronta, e a Câmara dos Deputados se envolveu, debateu, ouviu muita gente, discutiu bastante, em alguns momentos de forma exacerbada, mas trabalhou até de madrugada nos últimos dias, está trabalhando hoje para concluir esse semestre com a aprovação da reforma da Previdência, então, os meus aplausos à Câmara dos Deputados, neste momento, e a confirmação de que não me equivoquei, que não me arrependo de ter defendido naquele momento em que tentavam estraçalhar o Congresso, achincalhar o Congresso, responsabilizando pelas dificuldades do Poder Executivo, eu fui em defesa do Congresso e hoje não me arrependo, e pode ter certeza, no dia que o Congresso pecar, eu estarei para denunciar o pecado, como tenho denunciado, por exemplo, a lentidão nos procedimentos para aprovação do fim do foro privilegiado. Eu vou continuar criticando enquanto não for aprovado. Em relação à reforma da Previdência, em relação às matérias do Poder Executivo, até aqui, não há como criticar o Congresso Nacional. Ao contrário, há que se aplaudir porque as iniciativas estão sendo do Congresso. Há exemplo do que está ocorrendo agora com a reforma tributária. O governo não tem projeto da reforma tributária, não mandou projeto para o Congresso e nós temos lá duas propostas tramitando, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. Portanto, há que se louvar, sim, a atuação do Congresso neste momento. Parece que está havendo uma falha aí, acho que voltou, né? Voltou. Eu estou aqui hoje sem cinegrafista, então, estou trabalhando aqui sozinho, isoladamente, mas vamos ver aqui. Então, na verdade, o Congresso, a Câmara dos Deputados merece os nossos cumprimentos neste momento pela sua atuação nos últimos dias em relação à reforma da Previdência. Em relação à reforma da Previdência, sim. E eu quero dizer também que não posso ficar em cima do muro em nada, então eu tenho que me manifestar. Como eu disse, eu não posso concordar sempre com o governo. Agora, por exemplo, eu tenho que discordar. Não é? Anunciou-se, eu espero que isso não se confirme, que o Presidente da República pretende nomear o seu filho embaixador em Washington. Eu não quero criticar o governo para enfraquecê-lo. nós estamos de um governo forte para promover as reformas. Mas eu não posso concordar com essa atitude. Nós temos diplomatas de carreira preparadíssimos. Essa Embaixada de Washington é cobiçadíssima pela diplomacia. Vários diplomatas estão de olho nela e ela já está vaga desde o mês de abril. Então, vários, inclusive um paranaense, o Pedro Bório, é um dos pretendentes a ser embaixador, seria um grande embaixador, larga experiência, 14 anos já na diplomacia lá nos Estados Unidos, conhecedor, portanto, da política externa e, sobretudo, do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Então, sem críticas maiores, apenas dizer o meu voto não será favorável. Eu tenho... O voto é secreto, lá no plenário do Senado, mas já estou abrindo aqui o voto. O meu voto não será favorável. Não creio que seja a melhor medida, a melhor alternativa, nada contra o filho do presidente, espero que seja um brilhante deputado, foi eleito para isso, mas não creio que seja adequado promover uma insatisfação na diplomacia brasileira para premiar o filho do presidente. presidente. Então, me desculpem, aqueles que não concordam com esta minha opinião, os meus respeitos, mas civilizadamente, educadamente, maduramente, refletidamente, estou antecipando o meu voto, porque, realmente, eu não sou de ficar em cima do muro. O governo conta comigo em tudo. Apoio todas as medidas para mudar o Brasil para melhor, mas esta não é uma medida que possa ajudar a mudar o Brasil para melhor. Então, esta é a minha posição. Votarei, obviamente, tranquilamente, sem agressões, sem procurar enfraquecer o governo, não quero um governo fraco, quero um governo forte, mas não votarei favoravelmente, porque não é correto, não acho correto. Bem, esse assunto vamos deixar em segundo plano e vamos continuar trabalhando para ajudar o Brasil a avançar para um futuro melhor. Nosso povo merece isso. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até qualquer momento, depois, à tarde, voltaremos a conversar, porque aí já teremos a definição da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e poderemos falar, então, de forma conclusiva a respeito desta etapa vencida da reforma da Previdência. Muito obrigado a todos aí pela atenção, um grande abraço e até mais tarde. a todos. Obrigado. Obrigado.